E aí pessoal do canal Esquerda Brasil, trazendo mais uma notícia aí pra vocês. Gente, essa repórter aí, a Simone Santos, da TV Tribuna, filiada da Band, ela foi intimidada aí por um funcionário da Caixa Econômica, porque denunciava a desorganização na agência. Isso foi no Recife aí, na agência do bairro Casa Amarela. Vou mostrar o vídeo pra vocês aí, depois eu lhes comento. A fila, a fila, Moab, começou a andar quando a gente começou a entrar nessa nossa reportagem. Oi, sinceramente, isso aqui é um... Vamos, vamos pra fila, eu vou lhe acompanhar. Eu tô num banco público estatal, a gente pode acompanhar vocês. Isso aqui é um absurdo, desde seis horas da manhã que a gente tá aqui, com humilhação, no sol quente, calor, fome, sede. Se o Caixa Tem funcionasse da forma que deveria funcionar, a gente não tava aqui. Porque a maior parte desse povo que tá aqui é por falta de funcionamento do Caixa Tem. Porque eu, particularmente, só consegui receber uma parcela por esse Caixa Tem. E daí por diante a gente não conseguiu receber mais nada. Então você se queixa do aplicativo, não. Assim, eu tô no área externa, eu tô no banco estatal. Então, tipo, eu posso fazer a reportagem aqui. Deixa eu só continuar. Cadê? Continuar aqui o problema de Mariana. Mariana tá com dificuldade pra ter o Caixa Tem. Não, você não pode fazer isso. A graça foi você que me empurrou pelas costas. Que coisa é essa aqui, Mariana? Eu vou conversar. Eu vou conversar. Calma, calma. Eu estou... Eu estou numa agência da Caixa. É um banco estatal. Eu não estou numa agência. E eu, como jornalista, se eu quisesse, como cidadã, eu poderia entrar no banco. Então, gente, de acordo aí com a própria repórter, a fila só começou a andar depois que ela... A reportagem chegou pra fazer ali a cobertura. Aí me veio um funcionário da Caixa intimidar a repórter e dizer que ela não tinha o direito de fazer a reportagem. Gente, o que que esse país tá virando? No Rio de Janeiro, os repórteres tão andando agora com segurança. O próprio prefeito da cidade contratou os funcionários dele, botou os funcionários dele pra impedir que a reportagem falasse sobre as coisas erradas da saúde. Agora isso, quer dizer, o que que o nosso país tá virando? Daqui a pouco vão censurar, gente. Ninguém pode falar mais nada contra banco, contra saúde, contra educação. Vai virar uma ditadura isso aqui. Já tá virando uma ditadura. Isso é um absurdo. Mas pelo menos essa repórter aí é porreta, ela é das minhas mesmo. Foi pra cima, encarou e mostrou os direitos dela. E é isso aí mesmo. Defendendo o povo aí, mostrando as coisas erradas. Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas só funcionam assim. Bastou a reportagem chegar, que a fila andou, né? O funcionáriozinho veio lá de dentro, aí tentar resolver a situação. Gente, deixa aí nos comentários aí, em quem que vocês acham aí que esse funcionário da Caixa botou aí. Até o próximo vídeo. E aí